Oi, oi, pessoal! Aqui é o Jimmy, e a gente tem novidades sobre o Paralives. O ano tá recém começando, mas eu acho que 2020 vai ser um ano bem importante pro Paralives. A gente vai ter, talvez, uma data de lançamento anunciada, eu espero, pelo menos. E eu quero também ver o primeiro vídeo de gameplay, de fato, do jogo. Até agora, a gente só viu como é o modo de construção, a gente foi vendo cada vez mais detalhes sobre essas ferramentas de customização. Agora, o que o Alex revelou pra gente são duas coisas. A primeira é que ele falou que a ferramenta onde a gente vai criar os Parafolks, que são os habitantes, vai se chamar Paramaker. Ou o PAM, pra ficar mais fácil de falar. Isso ele fez com uma votação, quase todos os nomes ele tá criando junto com a comunidade que tá se criando em volta do Paralives. Então, Paramaker foi o nome que ganhou. E, pra anunciar isso, ele já mostrou um vídeo de como é o processo de customização de um acessório que os Parafolks vão usar. Eu acho que esse vídeo é bem importante, porque além de mostrar a Color Wheel e as texturas que a gente pode colocar todo o processo de customização num objeto, o principal, pra mim, é que esse objeto talvez indique pra gente como vai ser o estilo gráfico dos Parafolks. Então, eu tô com o vídeo aberto aqui, é a primeira vez que eu vou ver esse vídeo aqui com vocês. Agora, é um fone de ouvido, e esse fone de ouvido, olhando assim, eu acho bem mais realista do que eu esperava que ele seria. Até agora, eu tava achando que o Paralives seria um gráfico bem simples e cartunesco mesmo, quase como se fosse desenhado. Porém, só de olhar esse fone aqui, eu já vejo que ele é bem detalhado, vou botar o play pra gente ver. E eu acho que isso indica como vai ser os Parafolks. Ó, se a gente pausar aqui, dá até pra ver que tem uns parafusos. Então, eu acho que o jogo tá, sim, ficando cada vez mais realista, graficamente falando. E aqui, então, tem a Color Wheel, que a gente já sabia que isso ia ter. A gente também tem aquela ferramenta que dá pra controlar meio que a saturação ou a luminância dessa cor. Aqui em cima vai ter as duas opções que a gente pode customizar. Acho que esse cinza é o lado de fora do fone, o preto é a espuma. E aqui embaixo tem umas quatro texturas padrões. Ele falou lá no Discord que essa cabeça de manequim não tem nada a ver com como vai ser os Parafolks. É só pra ter o fone em algum lugar. Mas, por enquanto, eu tô bem otimista. E também vamos tentar prestar atenção no fundo do cenário, pra ver se a gente consegue ver alguma coisa. Eu tô vendo que aqui tem uns cactos, umas coisas assim. Acho que, aos poucos, vocês vão ir revelando cada vez mais segredos do jogo. Mas vamos botar o play aqui de novo. Vamos ver, ó, aqui ele botou o fone branco. Cara, The Sims tinha que ter essa ferramenta como nos outros. O The Sims 4 não tem, é uma ferramenta muito legal. Olha, aqui ele botou já uma textura. Vocês viram que botou meio quadriculado? Agora parece meio metálico. E ali no final é listrado. Eu quero ver se ele vai mudar a espuma por dentro. E é isso que eu já falei. Tipo, isso de poder virar 100% o manequim também já indica como seria a câmera do jogo. E a gente também não tem muita noção de como vai ser durante a gameplay. Mas o que me deixa mais otimista de ver esses vídeos assim é essa indicação de que o gráfico do Prior Lives vai ser melhor e mais realista e mais 3D, entre aspas, do que eu tava esperando. Tava de verdade esperando um gráfico bem simples mesmo, cartunesco. E vendo esse fone já indica que pra mim, pelo menos o jogo, parece que vai ser mais 3D e realista do que eu tava esperando. Porque não faz muito sentido ser um fone todo cheio de detalhes, com parafusos e texturas, pra ficar num parafouque, num personagem completamente chapado em 2D. Então tô bem otimista. Vamos ver se tem mais alguma coisa que revela mais lá pra frente. Aqui ele tá mudando a cor da espuma do fone. E ele já falou que praticamente todos os objetos do jogo a gente vai poder customizar exatamente da forma que a gente quiser. Espero que tenha mais texturas mais pra frente, que por enquanto a gente tem só 4. Mas acho que depois... Ó, peraí que aqui atrás eu já tô vendo plantas. Vi plantas aqui, almofada, parece que tá... Cara, a cada vídeo que eles revelam do Prior Lives, pra mim, pelo menos, parece que o jogo tá ficando cada vez com o gráfico melhor. O que faz sentido, porque o jogo ainda tá sendo desenvolvido, ele tá longe da data de lançamento. Então acho que sim, eles vão cada vez aprimorando mais o gráfico e, enfim... Definindo como vai ser a direção de arte mesmo do jogo. Aqui a gente tem essa pera, que, enfim, não pode botar uma maçã mordida pra ser da Apple. Então eles colocaram uma pera, pra achar que foi inspiração, foi a Apple mesmo. A única coisa que o Paralise que ainda me deixa com um pezinho atrás é isso. A gente não viu de verdade como é uma gameplay ainda. A gente só viu essas ferramentas muito poderosas de customização e tudo o que dá pra fazer. Mas a gente não viu o jogo rodando com os personagens, caminhando e usando tudo que tem nesse mundo. Então esse tipo de vídeo, especialmente esse aqui, que é um acessório pros parafocos, me deixa bem otimista quanto ao futuro do jogo. Como vocês sabem, é só o Alex e acho que tem mais duas pessoas fazendo o jogo com ele agora. Ele tá aumentando a equipe e contratando mais pessoas. Então eu espero que em breve a gente tenha uma data de lançamento anunciada, pelo menos. Eu tenho certeza que esse ano não vai sair esse jogo. Então vocês nem precisam ficar esperando que em 2020 não vai ser lançado o Paralives mais pra frente ainda. Mas vamos ver se esse ano eles revelam uma data de lançamento e cada vez mais detalhes. Eu sei que tá nos planos de já mostrar os parafocos de verdade, a versão final deles. Então vamos torcer pra que dê tudo muito certo. Porque eu tô muito otimista com o Paralives. Quero que seja um jogo incrível pra competir com o The Sims. Porque assim os dois jogos vão ser obrigados a dar o melhor que tem. Então me digam aí o que vocês acharam, pessoal. Eu, Real, tô bem otimista. Muito obrigado por terem assistido. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.